Falta muito pouco, viu, para o desligamento total do sinal analógico. Em novembro, a mudança vai afetar 152 cidades da região. E para acelerar o processo, equipes da Seja Digital começaram a visitar casas, levando orientação e instalando kits gratuitos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Moça, só da Seja Digital, você já ouviu falar? Já, sim. Agora é assim. As equipes da Seja Digital, uma entidade sem fins lucrativos, vão de porta em porta para agendar a instalação do kit que vai levar sinal digital às televisões mais antigas, para as pessoas mais necessitadas. Até novembro, trabalho para essa turma não vai faltar. A gente tem mobilizadores e instaladores em campo para visitar ali os bairros onde a gente tem o maior número de beneficiários cadastrados em programas sociais do governo federal. Então a gente faz primeiro a abordagem de mobilizadores, batendo nas casas, vendo se a pessoa tem direito. Se a pessoa tem direito, a gente já faz o agendamento na hora. Essa pessoa escolhe o local, o dia e o horário para retirada do kit. E ninguém precisa ficar com medo de receber as equipes não, viu? Elas sempre trabalham com uniformes e identificação. Todos os nossos mobilizadores e instaladores, eles estão com a camiseta da Seja Digital, estão com o boné da Seja Digital. Então fique tranquilo, ele vai se apresentar. A abordagem sempre é, sou da Seja Digital, a gente está fazendo uma ação porta a porta, a gente quer saber se você tem direito a retirar o kit gratuito. Então sempre é uma abordagem aí explicando o que que é a Seja, se identificando e com a camiseta é importante aí destacar. A dona Maria está feliz da vida. Ela mora com a mãe e já garantiu o kit gratuito para poder assistir televisão com mais qualidade de imagem e de som. A instalação na casa dela não demorou nem cinco minutos. Isso é muito bom, hein? Que coisa boa que fizeram para os mais necessitados, né? Quem ainda não garantiu tem que correr, já que falta um pouco mais de dois meses para o desligamento do sinal analógico. O desligamento vai acontecer no dia 28 de novembro, não tem prorrogação. Se você ainda não sabe se tem direito ao kit gratuito, ligue no 147 ou entre no site sejadigital.com.br e lá só lembrando que você informa o número de identificação social e já sabe se tem direito ao kit gratuito ou não.